E aí, tudo bem? Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite, o programa de hoje está imperdível. Olha o que a gente preparou para você e você vai acompanhar na tela agora. Dá uma olhadinha. E aí, gostou? Dá um tempinho, tranquilo, relaxado. Faz o seguinte, vai tomar uma água, um refrigerante, daqui a pouquinho eu volto. Olha, não come bolo, pôr de queijo, que não dá tempo não, tá? Voltamos já! Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motofessas. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motofessas. A solução em peças para motores do seu veículo. Música 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 GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Música Tamo de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é www.velocidadesemlimite.com Mas eu queria chamar a sua atenção para o nosso canal no YouTube, que está aqui embaixo. Você vai acompanhando. Velocidade Sem Limite BH. Você entra, faz a sua inscrição, tem lá. Inscreva-se. Faça a sua inscrição. É. Vamos mandar para você o programa em primeira mão. Tudo que sai no YouTube. E tem algumas matérias que a gente põe só no canal no YouTube. E não põe aqui no programa. E você fica sabendo de tudo. Né não? Então inscreva-se no nosso canal no YouTube. Onde nós estamos? Na Mega Quinta do Mega Space. E a gente está preparando, claro, a primeira matéria. Aquela que eu te prometi lá no bloco inicial. Está afim de curtir? Então. Entendeu, né? Então toma. Em nome da nossa Carbel, o seu concessionário Volkswagen BH. Estou abraçando aí o Geraldo, o nosso diretor e toda a equipe de trabalho da nossa Carbel. Vai lá para você fazer um test drive no Fox. Esse é o Highline 1.6 iMotion. Vamos falar um pouquinho do câmbio? O câmbio é um câmbio automatizado. Quem espera andar num carro desse que é um câmbio automático, não tem. É automatizado. Deixa eu explicar rapidamente para você poder entender. É como se tivesse um carinha lá dentro pisando na embreagem para trocar a marcha para você. Só que não tem pedal de embreagem. Então o câmbio aí dá que na troca de marcha costuma dar aquele buraquinho. Seu corpo vai um pouco para frente, tem um pouco de desconforto. Mas nesse movimento de corpo, no geral, você pode ter um carro aí que não precisa precisar na embreagem. Legal. Velocidade máxima de 181 km por hora, gasolina e 183 km a etanol. Daqui a pouquinho ele vai mostrar o motor para você. E aí o maravilhoso visual lá da nossa Lagoa da Papulha. E trazendo as imagens do Fox Highline. Quero agradecer a toda a assessoria de imprensa, através do Juarez e toda a equipe de trabalho, o Giba, o Salto São Paulo, pela credibilidade ao nosso programa Velocidade Seremista. Muito obrigado. E aí está. Testamos o Fox. Estamos mostrando para você. Depois vamos mostrar a Saveiro. Depois vem o Gol Rali. Depois vem o Fusca Novo ou o Fusca e o Rali. Para você poder conhecer os carros aqui. Você que manda e-mail para cá. Você que às vezes pergunta para a gente através do nosso Facebook, através do nosso canal no YouTube. Então, fiquem tranquilos que vamos fazer uma avaliação do carro para você. O ponto negativo do carro, a gente acabou de apontar essa parte do câmbio, que é um pouco desconfortável. Mas daí para frente o carro é fantástico. O posicionamento de guiar é nota 10. Você fica naquele posicionamento alto. Está aí o porta-malas que tem 260 litros. Posicionamento alto, bem confortável. A impressão que está por cima. É mais ou menos por aí, tá bom? 3,82 metros. Distância entre eixos de 2,46 metros. Largura de 1,90 metros. Altura de 1,54 metros. O peso em ordem de marcha, 1.088 quilos. Está aí o iMotion para você, o Fox. A carga útil máxima de 429 quilos. A capacidade do porta-malas a gente já mostrou lá para você. Que são 260 litros. Está aí o pisca alerta, que vem também no retrovisor. Cheio de detalhes. Câmbio borboleta, aí você troca de marcha no volante. Transmissão automatizada de 5 velocidades. Aí a parte teria um acabamento fantástico dos bancos. Bota 11 no acabamento dos bancos. As rodas e pneus são 6 polegadas por 15. Pneu 195, 55, 15. Essa é a que a gente testou com roda de liga. O reservatório de combustível com capacidade para 50 litros. Então vamos lá para o consumo. Dá a média de 9 aqui dentro. 8,69 com ar ligado. Olha, para lá. Espeito para fazer. Vamos dar um abraço para a turma lá. O preço a partir de R$ 32.260. O consumo ali, a gente fazendo a avaliação. Está aí a Michelle guiando o carro. A gente fazendo a avaliação ali do consumo de combustível. 9, mais ou menos, aqui dentro. Na estrada, na casa de 12, 13. Depende do seu pé e da estrada que você pega. O carro que testamos, R$ 48.800. O preço a partir de R$ 32.260. Dá uma chegada na Carbel, que é o seu concessionário Volkswagen BH, para você fazer um test drive e comprar o seu carro lá. Legal? Foi mais um test drive aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as emoções da segunda matéria só para você. Voltamos. Aprendeu, né? Voltamos já. E aí E aí GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade Contagem Motorpeças, grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas Competir com seus amigos para zoar E divertir com muita adrenalina Chame seus amigos e venha conhecer Cartódromo de Betis, seu lugar é aqui Visite nosso site cartódromo-de-betis.com.br Dedé, o rei da suspensão Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados Alinhamento a laser Desrepeno de eixos e longarinas Vendas de pneus novos para nacionais e importados Molas reforçadas para veículos a gás Amortecedores originais para nacionais e importados Amortecedores especiais para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé O rei da suspensão Telefone 31-3462-5792 Agora na Contagem Motorpeças Você também encontra tudo para motores de empilhadeira Todas as marcas de motores importados E ainda todas as peças para o motor da sua picape e van Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite Já sei, nosso canal no Youtube está aqui para você Velocidade Sem Limite BH Faça a sua inscrição no nosso canal, tá bom? Estou te aguardando lá Vamos para que eu tinha a segunda matéria Olha os carros arrancando aqui Simbora! Amigo, a prova começou assim, ó Reunião da Federação com os pilotos Para saber se ia ter a prova Porque chovia, que era uma barbaridade E ninguém esperava que essa chuva fosse acabar Os carros vieram para a pista, para poder secar a pista E acabou que deu tudo certo, né? Tivemos dois recordes Quero parabenizar o Romandio Rufino Virou 7-128 Você vai ver lá no final, com imagem e locução E virou na categoria TO E na força livre dianteira, o Magno Brás Que virou 6-394 Você vai ver no final Falar em recordes Deixa eu parabenizar aqui ao... Ao Luquinha Que lá em Franca a gente aproveitou para bater um papo com os meninos O Marcos Vinicius imitando o Ricardo Silveira Muito legal Aí você vai ver algumas arrancadas Daqui a pouquinho as arrancadas vão parar Porque vai voltar a chegar de novo Mas foi bem no finalzinho, né? Eu quero parabenizar aqui o Luquinha Que virou 7-141 na categoria turbo Lá em Franca, em São Paulo Há duas, três semanas atrás O Rogério Amaral Que virou 7-499 na STT Record e recorde nacional dos meninos, hein? Tem que correr atrás aí Quero parabenizar também o pessoal que acelerou No Veloparque semana passada É o Gustavo Castanhão Parabéns Virou 7-8 na TS Na DL o Manel virou 7-0 Tá a um décimo do recorde Que é 6-9 Foi o primeiro colocado O Manel O Breno ficou em quarto na TO E ficou em primeiro na top E o Claudio Castanhão Que ficou em terceiro na categoria TO Legal Ah, e por falar em Veloparque Parabenizar o Cupim Da equipe do DADIC Que ficou em quarto na STT E o grande vencedor da categoria TO Álvaro Xochó Parabéns Parabéns aí então A essa turma toda Que deu um show Lá no Veloparque Legal Aí a gente volta agora Pra nossa pista Que é a pista aqui A gente fazendo uma grande festa Aqui pelo Autódromo do MagSpace Pista de Arrancada A gente mostrando aí A última etapa do Campeonato Mineiro De Arrancada Eu quero aproveitar e parabenizar aqui Ao Marcos Vinicius Que ficou pela primeira posição Na categoria 9.5 O Roque André E aos sentimentos ao Roque Porque a mãe do filho dele A ex-mulher dele faleceu Ele teve que ir embora Nem participou da final Mas parabéns aí pela segunda posição Ao Wagner Araújo Que ficou pela terceira posição Legal Então o Marcos Vinicius venceu O Roque foi o segundo E o Wagner Araújo Foi o terceiro colocado Na categoria 8.5 Que é essa que você está vendo A pista agora Você está vendo o Wagner 9.5 à direita O Ricardo Cerveira Que é 8.5 O Adriano Dias venceu Com tempo de 8.5 8.520 O Alexandre Piquerotti Foi o segundo com 8.701 O terceiro Alexandre Santos Com 8.731 Na categoria STT O Jefim venceu com o Opala Virando 8.2 Na categoria DTC O Daniel Pereirinha venceu Virando 8.8 Isso é tempo total Na força livre dianteira Volto a repetir o recorde Do Magno Brás Com 6.394 Aí o tempo de pista Na categoria PM Que é a Promote O Antônio Rosal venceu Virando 7.9 E na TO O Romandio Rufino Que bateu o recorde Virando 7.128 Foi uma prova muito complicada Né amigo Porque Você não sabia Se a coisa ia acontecer E de repente voltou Olha aí Vamos pro recorde Depois nos vamos lá pro pódio 6.394 Noi No recorde O Romandio Rufino O Romandio Rufino Parrilha Venda Nova A melhor casa de shows Na região A segunda mais top de BH Com o DJ Paulinho E Esparra Samba O Parrilha convida você A conhecer o novo espaço Parrilha Um evento top Para 2 mil pessoas Com camarote Confira nossa programação No Face Parrilha Venda Nova Queria fazer um agradecimento Muito especial O nosso Sindyestra O Sindicato da Indústria Mineral Do Estado de Minas Gerais Junto com a gente Aqui no nosso Velocidade Sem Limite Abraçando toda a equipe de trabalho Aí no escritório O pessoal que tá no campo O nosso presidente Fernando Cora Gente da melhor qualidade Sindyestra Junto com a gente No nosso Velocidade Sem Limite Olha, você tá querendo colocar Roda 20 no seu carro 21 Roda 22 Roda 24 A Exclusive tem um Amigo, tem Roda 20 22 lá A partir de dois mil e pouco É Então você dá uma chegada lá Na Exclusive Acessórios Procura o Bruno lá Que ele tá lá te esperando Tá bom, irmão? E eu quero ver seu carro Com Roda Grande Estamos combinando? Então falou Olha, vem aí O maior desafio de som do Brasil Dia 13 de outubro Domingo no MagSpace A grande final da temporada 2013 Ingressa somente no local A 15 reais A censura Você consulta no site MagSpace.com.br Tô te esperando lá Seu carro é importado? Sua marca é Raja A Raja tem peças importadas Para o seu carro Fique tranquilo Não preocupa não É peça importada da China Estados Unidos Europa E muito mais pra você Só lá você tem qualidade Preço Bom atendimento Entrega em domicílio Paga da maneira que você achar Melhor Vai lá Raja peças 21, 12, 31, 31 21, 12, 31, 31 Olha, estamos chegando ao final Do nosso Velocidade Sem Limite Só um minutinho Eu já volto Procurando a patroa Só um minutinho Que eu não consegui localizá-la Ainda não Achei lá Ela lá Vem com aquele pratinho de salgado Cervejinha gelada Para você Prepara tudo Ela é um espetáculo Avental Lenço Vem que está o gatinho Cabo vassoura na cabeça E pão na sua cabeça Tem umas mulheres Que são traíras Amigo O que você faz? Faça as pazes com a sua mulher E eu ficar como testemunha Estou indo embora Já fui Tchau Tchau Salve Tchau Úslo E aí